O que você veio pra gente aí hoje? Hoje eu vim de Gohan Universo 7 Gohan Universo 7 TT14 Tem outro Gohan Universo 7 Olha aí E Rafa, o que você veio hoje pra nós? Hey Cold Gente, podem começar aí se vocês estiverem preparados Pra poder começar, definir quem começa O Marcelo não falou nada sobre o deck dele Ah, pode falar, Marcelo, por favor Ele tem uma skill que chama War of Universe 7 Que todos os Universo 7 não tem custo Pra DC Então ajuda bastante o deck E é um deck que eu combo muito Pra ficar comprando cartas Tanto no meu turno, quanto no turno do adversário É isso aí, muito bom Colocar uma Vou apagar Vou descer o Gohan Eu olho as 5 cartas do topo Pego pra minha mão Ou um Universo 7 que custa 4 ou menos Ou um Unison de custo 2 específico Então vou pegar essa carta E eu passo meu turno Uma carta Pagar um Perco um de vida do líder Compre uma carta do líder Perco uma de vida do New Rule Olha o 3 Pego uma carta verde Pode ir E Pagando uma carta Pagando dois Descendo o Unison Com dois marcadores Eu estou atacando Do seu líder Qual que foi? Eu vou Combar com essa carta Eu compro uma pelo efeito do líder Uma pelo efeito do Gohan Eu vou despertar Recupero um de energia Compro uma carta Tomo dano até ficar com 5 de vida Vou combar aqui Compro uma carta pelo efeito do líder E mais uma carta Que quando eu combo Só com uma esquilas Mais ela Eu compro uma carta Peguei as duas Eu peguei uma Agora não Agora não Ok Eu vou Dar mais um marcador aqui Vou fazer o efeito Porque se não tem carta No campo Vou pagar um Vou descer outro Gohan Já que você vai ficar matando eles mesmo Já Coloca dois Tá cantando seu líder Tá cantando seu líder Tá cantando seu líder Sem combo Sem combo Pode ir Apaga dois Apaga dois Pode ir Pode ir Apaga dois Compro uma do campo Pega um campo Ou um munição E tá cantando seu líder Tão é difícil de ser Entrego Tão é difícil de ser Vou despertar. Ok. Apagar um. Do Double Strike. O meu líder, mas eu compro o meu líder. Quando você desce uma carta, eu dou um counterplay e mato a jovenzinha. 25 Double no seu nissão. 25 Double no meu nissão. 25 Double no meu nissão. Tá que foi. Eu vou explodir um campo, você tem 5, tiro o marcador do seu nissão. Ok. Mato um gorra. Quando o meu nissão morre, o meu líder ganha mais 5 mil no turno, tá? Ok. E quando o meu nissão morre, por efeito dele, eu pego um skillet do campo de custo 2 e jogo no campo. Na drop. Efeito do líder. Meu líder, então, tá com 20 mil até o fim do turno. 15 mil no seu líder. O ataque foi. 25. 25. Opa. Vou usar aqui. Duas cartas pelo efeito Uma pelo líder, uma por ele Mais uma por ele Então foi 25, 25 Aí Eu vou combar Aqui, 30 Pode ir Só contar quantas cartas que eu tenho aqui Tá cantando seu líder Apagando um Estou negando e você não pode atacar Você só pode atacar o líder se você descartar uma carta Ok Apagar dois Vou descer um só Vou usar o efeito do Não, não vou usar Vou só dar mais um Estou atacando seu lençol Aqui foi, mas eu estou dando a dor Ok Só pode atacar mais um Quanto as cartas na mão? 3, 6, 7 Vou usar o efeito Eu já usei, na verdade Vou usar mais um ataque, né? Ataca no seu lençol Ataca no seu lençol Tá que foi Ok Eu não vou combar Não posso atacar mais, né? Então, padinho 3 Mudo líder Mudo palco Ok 15 mil no seu lençol 15 mil no meu lençol O ataque foi 25 E eu estou marcando sua ficha Ok Comprar uma carta Vou usar o auto do Nissan Só para poder comprar uma carta mesmo, né? E descarta uma carta Então eu compro uma carta quando compra, né? Pede o marcador dele, né? Vou pagar um Estou descendo esse Goku, posso? Pode Quando ele entra, tira o marcador do Nissan Ok 15 mil no seu Nissan 15 mil no meu Nissan Foi um ataque, foi? Sem como Quando morre A esquila vai para casa 15 mil no meu Nissan 15 mil no meu Nissan Não, está 10 só 15 mil no meu Nissan 15 mil no meu Nissan O ataque foi Sem como Tomei 15 mil no meu Nissan O ataque foi Sem como Vamos com a carta Pode? Vou pagar um Vou jogar essa carta Posso? Aqui, mas eu vou atirando aqui Que você não pode Topo Blue Ok Eu estou atacando seu líder Tá que foi Eu vou combar Aqui Eu compro uma carta Eu vou combar Aqui Eu compro uma carta Vou pagar dois Não, é Só isso aí Tá 25 Sim Não, tá 30 30 Ok Fim da batalha Eu pago dois E eu puxo o Freeza Para o campo Pode? Não Ele custa quatro Não tem problema não? Quatro Quanto cartas você tem na mão? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ele vai para a drop Você descarta uma carta Ok Ele vai para a drop E Eu Descarto uma carta Drop Eu vou dar um overhelm Posso? Pode Atacando seu líder Negando Matando Ok Eu vou matar Na verdade Pode deixar o Broly de volta Vou matar o Pode ir Vou dar mais um aqui Ok Com o plumo do líder Ok Olha o três Tá na carta Ok 15 mil no seu líder Tem quatro campos Esse aqui está ativo 15 mil no líder O ataque foi Sem conta Vamos com a carta Beleza 20 mil no seu líder 20 mil no meu líder O ataque foi Sem conta 15 mil no meu líder 20 mil no seu líder Tomando o dano Posso? Tem um bloco 20 mil no seu líder Tá que foi Vou explodir o campo Mata E descartou 21 mil 20 mil 20 mil 15 mil Ah Tá que foi Sem conta 15 mil E descartou 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 15 mil 15 mil Tá que foi No meu bloco Sem conta Vou ver Pagar um Ok Ok Vou pagar mais um Usar o efeito Da própria Belly Blue Ok 3 Pode Ganhar um topo Buena Um você mandou embora O outro tá na mão Então Já sabemos que tem um aí E descartou O que é isso? 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 O que é isso?